Eu vou falar sobre a Audio Lazy. É um pacote para o Python para fazer DSP. Digital Signal Processing. Quem é que já mexeu com áudio? Poucas pessoas. O cameraman também conta. Audio Lazy faz isso. Análise e síntese de processamento de sinais. E quando eu estou falando de sinais, até o nome está dando uma dica, eu estou falando de sinais de áudio. Isso significa sintetizar áudio, analisar o que você está tocando aí e processar, que é o que basicamente muitos hardwares são dedicados a fazer. Minhas duas ênfases quando eu desenvolvi a Audio Lazy era, eu queria que tivesse expressividade de código, queria que fosse muito fácil para eu poder escrever um código com alguma noção avançada. Alguma coisa do tipo, eu quero fazer um efeito de distorção, eu quero que seja muito simples para esse meu efeito de distorção. Não quero me preocupar com nuances, mas eu quero ter ao mesmo tempo acesso às amostras de áudio. Algo parecido com o que acontece com o NumPy. Só que o NumPy não tem tempo real. Eu queria que funcionasse em tempo real com uma sintaxe que me lembrasse, pelo menos, o NumPy. Quem aqui já usa o NumPy? Não todos quanto eu gostaria, mas... Bom, é... Só voltando... Audio Lazy está totalmente em Python, 100%. É open source, GPLv3. E tem a documentação no Python Hosted, que entra pelo PyPI e vai ter o link direto. Sobre testes, ela tem uma cobertura de 82% de testes. Está um pouco estagnado isso daí. Eu até gostaria de aumentar. Eu não sei até que ponto vai ser necessário ficar aumentando. Por exemplo, deu muito trabalho fazer esse mock para saída de áudio, que eu tive de basicamente reimplementar toda a interface do PyAudio que eu usava. E se eu for amanhã ou depois fazer uma interface da Audio Lazy com Pygame, eu basicamente teria de refazer isso com a interface do Pygame. Mas, em outras palavras, tem bastante teste aí. As partes principais do código da Audio Lazy, vocês podem confiar. E isso aqui são os quadrinhos que eu sempre mostro. Eu vou passar rápido aqui. A ideia é a seguinte. Embora tudo, praticamente tudo na Audio Lazy, eu tenha privilegiado as unidades amostras para o tempo. Eu tenho tempo. Ah, duração. 25 amostras. 25 amostras não é quase nada. Ah, 44 mil amostras. Então, se você está em uma taxa de amostragem de 44 mil e 100, é quase um segundo de som. Só que você está pensando em amostras e a unidade de frequência. É daqueles gráficos de quem aprendeu transformado a Z e outras coisas. Tinha um gráfico que ia de 0 a Pi. Porque esse gráfico de 0 a Pi de frequências, era uma frequência medida em radiano por amostra e era independente de taxa de amostragem. Essas são as duas unidades padrões da Audio Lazy. Ah, mas é muito chato você ficar toda hora... Ah, espera. Quantas amostras eu tenho aqui? Então, a primeira coisa que eu fiz foi esse helperzinho SHZ, que permite escrever no código. SND é uma senoide de 440 vezes hertz. Então, vamos começar com Hello World. Tocar uma senoide é um Hello World adequado para áudio. E aqui está já o código direto. Eu vou escrever isso e colocar essa senoide para tocar. Isso está no tamanho que todo mundo consegue ver? O touchpad me enganando. From Audio Lazy eu importo tudo. Essa é a primeira coisa. Eu estava brincando de taxa de amostragem de entre 4100. Qualquer outro valor poderia ser usado, mas esse é um valor padrão. Por acaso, na Audio Lazy já tem um default, default sample rate, que já é esse valor, mas eu não uso ele normalmente. Mesmo porque eu pretendo tirar isso. A minha seguinte era essa do SHZ, que já define para mim duas constantes bastante úteis, que é para trabalhar com segundos e hertz. A minha seguinte é, define um player que vai tocar essa senoide. Eu não sei porque isto está aberto. Player é um Audio I.O. Não se assustem com esse JackServer is not running, porque eu não estou usando o Jack, eu estou usando o Alça. E isso é só uma mensagem que o Alça manda, e que o Port Audio manda para tentar abrir o Jack. A próxima linha, eu já defini o player e agora vou criar esse som. SND é uma senoide de 440 Hz, ponto limit para durar apenas 2 segundos. e eu vou falar para o player que a gente fez tocar ela. Então é isso. Pode parecer um pouco complicado que eu estou digitando várias coisas, mas é porque eu precisei inicializar a biblioteca. Eu precisava dessas constantes SHZ e companhia. Na verdade eu não precisava dessa SND, eu poderia colocar o player.play direto aqui. e às vezes o que eu quero fazer não é nem a senoide, eu quero, bom, 220, eu poderia querer essa senoide, por exemplo, para quem gosta de vísper, eu vou abusar de parênteses agora. Sinusoide de 220 somado com a de 440, só que isso satura, passa de 1, de menos 1 ou 1 nos limites. Então eu vou fazer isso daqui vezes ponto 5, antes de... isso daí você tem as duas notas. Eu vou durar um pouquinho mais. você tem duas senoides tocando ao mesmo tempo. Ah, são duas com relação de oitava. Se fosse com relação de quinta, ficaria um pouco mais claro que são duas senoides. E... bom, eu estou colocando tudo numa linha só. Se vocês forem fazer isso daí num código, provavelmente vocês iriam fazer mais bonitinho, várias linhas e tal. É que isso aqui é mais fácil ficar apertando para cima e tocar várias coisas diferentes. A ideia é que vocês podem gravar cada uma dessas partes numa variável. Você pode chamar A. A é uma senoide. Por exemplo, a de 220 e B é a de 330 e em vez daquela linha enorme eu poderia ter feito e fazer de A mais B. Entre outras coisas, qual é a ideia desse A e B? Vamos voltar para os slides. Só uma detalhe ainda que eu não falei, eu criei o player, mas no exemplo ainda não fechei ele. Eu estou usando. E se eu fosse colocar dentro do script, você pode usar urgências de contexto, que nem você. Eu não acabei de falar, para tentar privilegiar esses width, que torna o código bem limpo. Além de sempre fechar o player e liberar os recursos que estão sendo reservados para o programa. algumas coisas, eu acho, quem é que sabe desse mapeamento de nome de notas, CD e companhia? Tá, isso eu vejo que a maioria sabe. CD, F, G, A, B, é a mesma coisa que DO, R, M e F, A, C. Tem razões históricas e tudo mais, eu não tenho tempo para me aprofundar nisso, mas é que a... da maneira como a AudioLaze está feita, é utilizar a notação de sino. E quando eu digo que utiliza a notação de sino, significa o seguinte, eu posso perguntar para a AudioLaze, qual que é, para a frequência, qual é o nome da frequência de 440 Hz? É o A4. Eu posso pedir o contrário. De... A4, qual é a frequência dele? É isso. Ah, e se fosse o A sustenido 4? Tá aí. E... Enfim, dá para fazer umas coisas... triplo sustenido, aí funciona. Bom, tem que ver qual é o limite, né? Se você ficar aprontando muito, provavelmente uma hora vai quebrar. Mas, para tudo aquilo que é útil, eu acredito que essas funções vão converter. Isso aqui de oitavas, é só padronização em música, e também notas MIDI. Para quem... Quem conhece o protocolo ou o formato de arquivos MIDI? Ah, legal. Numero razoável. É... Eu posso perguntar... É... MIDI to frack da nota 69? O... 69 é o A central. Por acaso isso é triste? Porque o MIDI varia de 0 a 127. 127 ainda está em 12 kHz, enquanto que se você pegar a nota 5, a 10 Hz, 11 Hz vai... A gente não está ouvindo mais. Então, ela tem uma oitava no subsônico, e não tem a última oitava que a gente escuta. Quer dizer, nem todos. Mas... É... Só para mostrar que tem essas conversões de tudo para tudo, pronta na Audio Raze. Isso facilita a vida em várias situações. Só que eu mostrei como toca uma senoide, mas aquela senoide está fixa. Você toca a senoide e acabou. Está lá no seu código. E se eu quisesse fazer uma coisa que altera enquanto está rolando o código? Eu poderia fazer esse exemplo. Eu não mostrei uma coisa chamada take. Aqui, A, que é a nossa primeira senoide, eu posso fazer A.take de 15. Isso aí significa, pegue as próximas 15 amostras da minha senoide. Ele é um iterável. Eu posso ter A igual a... Não. Vamos bonitinho. Iter A igual a iter de A. Eu posso pedir next de A. Opa, de iter A. E aí vai. Ou seja, é o iterável. Mas vocês acabaram de ver que ele não é o iterador. É o meu erro. E o take simplesmente é para pegar as próximas e devolver com uma vista. Assim como eu usei o limit antes, que serve para... Se vocês viram o A, o A eu estou pegando, ele é um acenoide que não vai parar nunca. É o iterável em inglês. E você pode usar ponto limit para terminar ele. Por exemplo, eu tenho o A. A ponto... Não, eu tenho um C. C igual a sinusoid de 110 Hz. Só que eu digo para o C, limita ele em 10. Eu posso simplesmente agora converter o C em lista. Você vai ver que ele é finito. Se eu fizesse list de C100, esse limit, ele seria dar memory error em algum instante. Esse exemplinho, aqui eu estou usando o take, foi até o motivo de eu ter voltado um pouquinho, que é um controlString. O legal do controlString é o seguinte, ele simplesmente devolve sempre a mesma coisa. E essa mesma coisa é o valor que está armazenado em seu ponto value. Eu criei um controlString, 42, por acaso esse número apareceu de novo hoje. Manda pegar 5 vezes o número de lá e vai sempre devolver o mesmo. E quando eu troco, eu consigo ter esse novo valor. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é a seguinte, lembra do nosso player.play, que estava aqui, que eu estava tocando as sinais de 220? Se eu quisesse fazer o seguinte, CS igual a controlString de, sei lá, 300. Eu posso colocar agora aqui dentro, ao invés de 220, o CS. Esse é o 300 Hz. Como um segundo é muito pouco, 10. Eu troquei a nota enquanto ele está tocando. Isso permite a criação de interfaces. Esse segundo foi bastante. Quando eu quero dizer com interfaces, são, por exemplo, o que eu vou mostrar agora em um bocado de exemplos diferentes. Vamos começar na ordem desses amarelos. Keyboard.py. Keyboard.py. É um exemplinho. Esses quatro em amarelos são exemplos que estão no repositório. Vocês podem baixar o IA. É um exemplinho que faz as teclas do teclado do computador serem um tecladinho mesmo. Com esse formato. Então vocês podem brincar. Qual que é o próximo agora? MacFM. MacFM eu gosto dele. Eu gosto dele por uma razão histórica. O MacFM foi um dos primeiros exemplos que eu fiz. Eu vou querer que vocês digam se isso é legal ou não. Eu vou arrastar essa janela aqui. Bom, esse daí é o MacFM. E é nada mais nada menos do que uma síntese FM. O que é uma síntese FM? Então... A síntese FM... Deixa eu ver se eu acho rápido aqui no código. É uma das sínteses mais simples que existem. Você pode ver que eu estou usando o CtrlStream aqui. Três deles por falta de um. E a síntese FM está logo abaixo. É uma senoide cuja frequência é uma portadora e a fase é outra senoide. Em outras palavras, você tem uma senoide dentro de outra senoide. Quando você tem isso, a gente diz que é por modulação em frequência. Ou modulação em fase. No caso aqui de senoides, é a mesma coisa. Modulação em frequência em fase é menos, talvez, de alguns nomes. Mas, na prática, o som é sempre o mesmo. Além da modulação em frequência, existe outro tipo de modulação. Modulação em anel e amplitude que seguem, simplesmente, essa equaçãozinha que eu coloquei. Se multiplicar duas senoides, a gente diz que é uma modulação em anel. Se for 1 mais senoide, esse 1 representa que a primeira senoide que está fora é uma portadora sendo somada. E é uma modulação em amplitude. E, por acaso, isso tem tudo a ver também com como o rádio funciona. Não são nomes jogados, não. A modulação subtrativa é aquela que eu coloquei logo no início com esse playback coral. Isso aqui está tocando, por síntese subtrativa, corais de Bach, que estão num pacote chamado Music 21. E já tem uns 400 corais de Bach lá. Eu falo. Seleciona um aleatoriamente e toca com o modelo de calculus strong, que é o modelo de síntese subtrativa, que está pronto na Audio Lazy. E não só pronto, como vocês podem ver o código dele, que é a última linha do LazySynth, que é uma linha de código. Então não é uma coisa difícil. Também não é tão óbvio para eu dizer agora o que essa linha faz. Eu vou chegar lá. Esse é o playback coral, que é a linha seguinte que estava aqui. A próxima linha, Save as Memoirs, eu vou pular ela porque o tempo está correndo. Mas eu peço para que vocês deem uma olhada. Esse exemplo é legal. A parte chata dele é que demora um pouquinho para ele criar o arquivo WAV. Mas depois que ele cria o arquivo WAV, é legal ouvir. Eu vou deixar esse como... Para vocês olharem. Está pronto. Está lá no repositório. É só baixar, rodar o script e vai te devolver um arquivo .WAV, que vocês sabem aonde vocês quiserem. Agora, o que dá para fazer é o seguinte. Além de eu usar aquele controlStream com o teclado, eu posso usar o controlStream com dispositivos externos. Por exemplo, esse daqui. Quem conhece esse daqui? Está escrito o nome no slide. Para quem quiser colar. É, chama hardware. Não posso dizer que está errado. O que eu posso fazer é o seguinte. Opa. Não é com pluma. É com o spoiler. Isso aqui é o seguinte. Estou com um código aqui que eu já joguei ele no Arduino antes. É um código bem bobo que vai jogar um se eu encostar os dois fiozinhos e vai continuar no zero se tiver solto. É só um botão digital mesmo. Inclusive, eu acho que isso aqui deve ter pronto em exemplo na lista de exemplos básicos do próprio Arduino. A ideia é simplesmente que... Deixa eu fazer uma outra coisa. Porque assim acho que vocês conseguem ver. Assim nem eu consigo ver. É. Se alguém... Ah, isso. Valeu. Bom, a ideia é bem simples. Eu só quero pegar esses dois fiozinhos, vai. Eu soltei o terra, por isso ele está aleatório agora. Não, não, eu não estou exigindo o fio terra de ninguém. A ideia é simplesmente que... Se eu encostar esses dois fiozinhos, ele vai para o agudo. Se eu... Dá para ver agora? Se eu encostar e vai para o agudo. Se eu soltar... Claro, se eu segurar direito ele não fica piscando. Enfim, era só para ilustrar que dá para usar a interface em hardware fácil. Quando eu digo fácil, é fácil mesmo. Esse código tem da linha 27 à linha 43, façam a conta de quantas linhas tem de código. E estou usando o Arduino junto com a AudioWaze para controlar uma síntese em tempo real. Ahn... Ahn... Tem um joguinho que eu fiz... Eu fiz algum tempo esse jogo, eu preciso até colocar ele publicamente. Eu já até coloquei o cabeçalho nele, falta só colocar... Não é só o Rhythm, mas é algo parecido com só o Rhythm. É um jogo de campo minado, só que ele tem uma diferença. Em três a gente põe o número e põe um intervalo em semitons. Ah, sim. Esse aqui foi o tom ou o semitom? Claro. Bom, quem acha que é um levanta a mão? Quem acha que é dois levanta a mão? Quem acha nada? Olha, eu acho que foi empate. Mas, como eu acho que tinha uma pessoa mais no 1, eu vou botar que é um, então. Um. Era dois. Eu vou botar no GitHub, você pode mandar um pull request. É só um jogo para ilustrar o uso da Audio Waze. Um joguinho feito em WTSpytle. E tudo aqui é usando só o que eu mostrei para vocês até agora, de síntese e usar um control stream. Clockwork eu não vou mostrar para vocês, simplesmente é um jogo de amigos meus, que foi o TCC deles e eu fiz a música para esse jogo. Só que eu precisava recortar a música direitinho para encaixar, entrar em loop e outras coisas. E eu usei a Audio Waze para fazer esses recortes, normalização de áudio e outras coisas que eram bem mais fáceis. De forma automatizada, eu quero dizer, eu tenho muitas músicas, eu poderia fazer isso em um editor de áudio, clica, arrasta e vai. Só que um por um, quando você tem, no caso, acho que eu tinha 16 trilhas, fazer um por um ia dar um certo trabalhinho. Eu falei, ah, faço um script para fazer em todas de uma vez para mim. Agora falando um pouquinho do motivo disso, eu precisava de um container para áudio. Mas, a princípio, eu pensei, por que não qualquer coisa poder ser áudio? Qualquer coisa que eu possa iterar. Então, ok, player.play, o primeiro parâmetro dele pode ser qualquer iterável que mande números entre menos um e um. E ele vai tocar, ele vai se virar para dar um jeito de tocar, convertendo o que for. Quando eu digo convertendo, é porque vocês podem estar usando, por exemplo, um float do NumPy, que não é o float do Python. E ele se vira para ajustar isso. Para funcionar em tempo real, eu precisava simplesmente fazer um software que funcionasse, enquanto as amostras ainda não existiam. Porque nem tempo de compilação e nem tempo de execução. Eu vou tocar ainda o acorde e não tem como adivinhar o que eu vou tocar. Quando eu tocar, eu quero a resposta mais rápida possível, menos a lag. E precisava ser causal, ou seja, a saída vai depender do que já veio, só do passado. E suporte a algo que pode não terminar. Se você tem uma pedaleira, você vai plugar o seu instrumento, você pode não desligar nunca. Uma hora pode acabar a energia, vai ter o Big Rip ou o que for. Mas o seu software não pode dizer, ah, o limite são duas horas e aí ele morre. E para isso eu precisei de avaliação tardia. E daí surgiu a classe String, que a gente estava usando até agora. Que é o iterável, o iterogênio, com avaliação tardia. E a grande destacada dele foi fazer operadores que funcionassem elemento a elemento. Quando eu somei aquelas duas senoides para tocar, somando as duas senoides, eu simplesmente tinha elemento a elemento a soma dos senoides. A mesma coisa eu posso fazer com esses strings sintéticos aqui, que eu coloquei no exemplo de baixo. Que é, eu tenho um string periódico, 5712532, 5712332 e o outro que é 01010101. Se eu somar os dois, ele vai somar elemento a elemento e está ali embaixo o resultado. Vocês podem conferir. E não só isso, eu faço tudo. Tem os métodos, que nem o take, que eu acabei de falar. Mas ele puxa também, que nem esse imag. Como o imag não existe no stream, ele faz elemento a elemento. O guiajeto tr. O que significa que o stream de números .imag vai devolver a componente imaginária dos números. Por quê? Porque os números implementam em mag. Não tem nada específico nesse stream para isso. E esses aqui são só exemplos. Quem conhece de programação funcional, map, filter, eles estão implementados. e take-inf significa pegue tudo. Pegue infinito. Mas como infinito não cabe na memória, só usem isso quando vocês souberem que não é infinito o tamanho. Mais uma parte... Vou falar sobre efeito, o A, o 9 da guitarra e transições. Na verdade, nenhum dos três. Eu vou falar sobre filtros digitais e a transformada Z. Só que os filtros digitais e a transformada Z implementam essas coisas que estão ali em cima. Quando eu digo knob da guitarra, é porque a guitarra... Ela tem dois knobs. Tá bom? Um deles é de volume e o outro controla o timbre do instrumento. E quando eu digo control timbre do instrumento, é que isso daqui é simplesmente um... Passa baixas com um resistor e um capacitor. Normalmente. De repente, alguém aparece com uma guitarra diferente só para... Não, aquela... E como ele funciona, digitalmente, o equivalente seria com um filtro com transformada Z. E para alguns autores, eu diria que não só esses, como talvez a maioria dos autores, acredito que processamento linear e invariante no tempo é um dos passos mais importantes, uma das coisas mais importantes de toda a área de processamento de sinais. Transformada Z. Pode parecer uma coisa maluca. Aquela definição e acabou. Aqui, matematicamente. Ponto. Dá para provar esse teorema aqui. Está a prova inteirinha aqui. Eu sei. Eu não vou passar passo a passo para vocês. O importante é o que está escrito em verde ali. Esse troço está provando que a transformada Z de um sinal atrasado em K amostras, ou seja, eu dotei K. E o que aconteceu? O que continuou? Eu atrasei ali K amostras. Esse atraso em K é equivalente a uma multiplicação pelo Z a menos K. O que significa que Z a menos 1 é uma unidade de amostras. De atraso. Você pode colocar uma caixinha. Z a menos 1 significa atraso em uma unidade. E é o que eu faço ali no exemplo. Eu tenho um sinal de 1 até 7. Quando eu falo Z a menos 2 do sinal, significa espera 2 e depois continue. A mesma ideia do take. Porém, ao contrário. Eu estou inserindo antes alguns zeros. E quando eu digo 1 menos Z a menos 2, significa 1 seria o Z a 0. Z a 0, zero atraso. Significa que é o próprio sinal. É 1 ganha 1. E o Z a menos 2 é o 2 de atraso. Então, se você pegar a primeira linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos a de baixo, dá a última. E isso é só para explicar brevemente, rapidamente, filtros FIR com transformada Z. E o legal da transformada Z na audiolase é que o próprio objeto Z faz esses filtros. E eu posso fazer alguns filtros, por exemplo, 1 menos Z a menos 1, que é a amostra atual menos a anterior. Uma derivada, de fato. Eu posso dizer, ah, qual é a resposta em frequência disso? É isso. Então, em uma linha de código, eu tenho um plot de resposta em frequência em radianos por amostra. Daquele filtro. Ah, eu não quero radianos por amostra, eu quero em hertz. Não seja por isso. Diga qual é a taxa de amostragem para o plot e a gente coloca em hertz. Dá para reconfigurar para a escala ser linear, logarítmica ou o que for. É só vocês procurarem no próprio help do plot. Ele não vai encontrar aqui. É zfilter.plot. Esse é o help do plot. Ele está quebrado aqui porque eu estou com menos de 80 de largura na tela. Mas ele explica quais são todos os parâmetros. E fig, amostras, se desembruia de menos pi a pi, entre outras coisas. A maior parte de tudo que eu estou usando tem esse help. É que eu sei que z é um zfilter. Sabendo disso, eu fui direto no zfilter.plot para perguntar o help. Se eu não quisesse, se eu quisesse fazer direto, eu posso z.plot? Posso. Eu só não posso lá porque ele teria de efetuar a soma e o ipython não efetua a soma quando é só consulta com uma derrogação. Detalhe. Tem um outro diagrama que eu não mostrei. Quando eu mostrei esse 1 menos z a menos 1, eu mostrei o plot. Mas eu não mostrei o zplot. É o diagrama de poucos e zeros. Ele está me dizendo que no plano complexo, se você pensar na sua equação do filtro aí, como simplesmente uma equação que você pode igualar a zero, quais são as raízes dela? Ele está dizendo que a raiz é aquele número complexo. No caso, o número real, porque está na reta real. E isso é o que o diagrama de poucos e zeros faz. Ele é útil para projeto de filtros. Eu não vou entrar em muitos detalhes, é só para ilustrar que isso existe. E claro, para quem não é da área, aquele gráfico de resposta em frequência que a gente estava vendo é a transformada de Fourier. A transformada de Fourier em tempo discreto, que é uma transformada de Fourier quando a gente conhece todas as amostras de menos infinito a mais infinito. Ela serve para filtros, porque ela diz exatamente qual é a resposta em frequência para um sinal. Qualquer. Existem vários filtros prontos, que eu não vou ficar falando... Ah, espera aí. Z vezes o quê, vezes o quê? Eu não sei quais são as contas para chegar no filtro que eu quero. Eu quero fazer um passa-baixas. O que eu faço? Passa-baixas tem pronto. Tem até duas estratégias. Vamos no lowpass.poe É uma função. Pergunta. O que ele está querendo? Ele quer só uma frequência de corte. É o único parâmetro que ele pede. Frequência de corte? Eu quero 400 Hz. Tá aí. Essa é a equação do filtro. Ele já devolve como objeto filtro. O que significa que eu posso encaixar isso com um ponto plot. Ponto show. E aí, tá aqui. Essa é o passa-baixas. O ganho zero para o zero e caindo para as altas frequências e com o menos 3, alguma coisa, para a frequência que eu pedi. Menos 3 dB equivale ao ponto de que a potência do seu sinal, a energia do seu sinal, cairia pela metade. Tem outros passas altas. Combi. Combi é bonitinho. Combi. Quais são os parâmetros do combi? Do combi ponto feedback. E pra implementar essa equação, que tá ali em cima, eu só preciso passar o alfa e o dvi. Eu vou passar o delay de 5 e o alfa de 0.9, ok, filtro, .plot, .show, e está aí. Como se encontrou no meu pequenininho, o efeito não ficou tão visível, mas se fosse 50, o efeito seria mais visível e o motivo do nome ser pente. A resposta em frequência do filtro lembra um pente. Isso é muito útil para quem lembra que é uma série harmônica, o som harmônico que a gente está acostumado de instrumentos harmônicos, enfim, e melódicos. E quando você usa esse filtro, você conversa praticamente qualquer coisa em um som harmônico, basta que você faça as distâncias de acordo. Inclusive esse é o modelo de Caprius Strong, aquele modelo que eu falei há algum tempo, que era uma linha só de código. Você pega um ruído branco e passa por um filtro combi. Esse filtro combi, eu vou salvar ele. Não, espera. Ctrl-R player, .play, não de uma sinoide, de um white noise. Isso parece ruído branco, correto? Sim, assim como eu não contei uma outra coisa, isso aqui é uma thread. Eu tenho pause para dar um play de novo e um stop. E eu posso fazer isso com multiplas threads ao mesmo tempo, aí funciona direito. Só não pode exigir sincronia quando você está trabalhando com várias threads. Se você quer sincronia, tem de usar uma coisa chamada stream mix. Que é... O stream mix serve exatamente para você fazer com sincronia múltiplas trilhas mixadas de stream. como também um objeto stream. E eu ia mostrar o white noise com o combi. Aqui é o white noise. Agora o que acontece? Se eu fizer o combi, o ponto era fb, de delay era 50, né? Alfa era 0.9. Eu vou pôr mais um 9. Esse é bem... Esse filtro aplicado direto no white noise. Agora eu vou fazer esse atraso de 150. Repare que eu estou fazendo um ruído branco só com algo diferente. Então, ao invés de fazer um ruído branco de 10 segundos no 150, eu vou fazer um ruído branco ser muito curto. Ser de 100 amostras. Só que aí vai morrer. Então eu falo para continuar com zeros. Como eu não coloquei um término, tanto TH como TH, dois eu preciso parar na mão. Porque senão ele vai ficar jogando zero na saída de áudio e estaria consumindo memória à toa. Vocês viram que isso já lembrou bem o que é aquele timbre que estava usado na síntese de cravo. Algo parecido com cravo da música de Bach. É simplesmente essa linha que eu acabei de fazer. Modelo de Capitals Strong. Usando filtros combi. Eu falo bastante do filtro combi que eu gosto dele. É bem mágico. Só que até agora eu estou usando só filtros que são constantes. E o AudioAce permite filtros variantes no tempo. Com filtros constantes, você sempre vai ter o seguinte. Para cada componente senoidal do seu sinal, você vai defasar e amplificar ou atenuar. É isso que filtros lineais fazem. Na hora que você tiver um filtro não linear, você consegue transcender isso. E o exemplo LPTV, que é um variante no tempo, só que periodicamente ele se repete. Esses coeficientes. Você faz a senoide do início. Vira isso. Dá para notar que tem mais alguma coisa no segundo som. E é simplesmente esse filtro muito esquisito que está no exemplo. Que tem coeficientes como senoides. O filtro é 1 mais B1 vezes E ao menos 1. E o B1 é uma senoide. E esse filtro, variante no tempo, resulta no que vocês ouviram. É só para ilustrar que os filtros podem ser variantes no tempo. Significa que seu knob de guitarra pode ser emulado aqui com passas baixas. Cuja frequência de corte você varia no tempo com um control string. Ou com alguma outra coisa que seja um string também. Tem outros filtros, não vou entender detalhes. O legal do gammatone é que modela as células... O modelo de Patterson-Holtzor é o modelo da cóclea. E o gammatone é o modelo de uma parte da cóclea que são as células filiares. Como modelar o comportamento delas quando você tem uma pressão sobre elas. Esse filtro gammatone tenta fazer isso. Qual é a faixa de frequência que uma dada célula responderia para a sequência nervosa. Mas é um modelo um pouco mais complicado. Está implementado na AudioLaze também. A sequência de Fibonacci, só que uma curiosidade. Se você pode fazer um filtro digital usando o transformador da Z, você pode fazer com uma linha de código a sua sequência de Fibonacci. Eu estou pegando 17. Se eu fizesse isso daí para o tamanho que eu quisesse, eu pegaria o tamanho que eu quisesse da sequência de Fibonacci. E qual é a vantagem disso daí? Bom, na verdade, isso daí é bem confuso, para falar a verdade. Mas pelo menos é muito rápido e eficiente, pelo fato de que ele está sempre pegando das duas anteriores e não recomputa toda a árvore exponencialmente. E tem a vantagem de querer endless. Pelo fato do Python ter long, significa que eu posso pegar o número que eu quiser. Até o número que eu quiser. Aqui eu coloquei uma anotação de que eu também tenho, entre os exemplos, o exemplo pi.py, que faz com a AudioLaze o cálculo do número pi. Entrem lá e dão uma olhada. São duas linhas de código para fazer o cálculo da arco tangente, usando isso e calculo o número do pi. Está no repositório. 10 minutos. Eu coloquei um som. Acho que vocês já devem ter começado a ouvir também. Esse som pode ser potencialmente irritante. Caso alguém esteja bem a explodir por conta desse som, por favor, grite, avise. Eu corto o som. Não tem problema. Esse som dá essa impressão de que está subindo o tempo todo sem parar. Ele está simplesmente fazendo algo parecido com o que esse quadro faz do Asher. Que é, se você pensar na altura, você tem duas dimensões. Você tem o dó em uma oitava e tem o dó na outra oitava. Tem alguma coisa em comum entre esses dois dós. Você tem algo que dó gira em algum canto e volta para o dó. Só que não no mesmo lugar. Então, para o Shepard, ele modela a altura, a percepção da altura, como algo helicoidal. E esse exemplo é simplesmente você passando várias senoides que vão subindo com relação de oitava, com algo que começa bem fraquinho e termina também bem fraquinho. E mantém forte só no meio. E isso dá ilusão que está sempre subindo. Pelo fato de que as componentes estão realmente subindo. Só que ela está como uma mola girando. Não chega a saturar então? Nunca. Sim, é periódico. Esse exemplo também está lá, se vocês quiserem ver. Sobre isso eu já falei do combi. Eu só não falei que vocês podem somar os filtros combis e ter uma combinação, por exemplo, um filtro que filtra o acorde de Mi maior. E usando também aquele str to frac que eu já falei sobre. Coletando a altura. Coletar a altura é legal. Esse exemplo da esquerda é simplesmente um jeito de tentar coletar a altura usando a MDF, que é uma técnica não tão nova, mas ela é muito eficiente, só que... Eficiente em termos de desempenho, tempo, mas não em acertos. Você precisa estar nessa faixa de tempo certa para coletar o valor correto. Senão ele vai errar por oitava ou errar por ruído. A amostra é insuficiente. Mas tem dois exemplos aqui que vale a pena mostrar. Eu vou começar por esse daqui. Ele está coletando, coletando, coletando. Ele está coletando o microfone. Se alguém quiser cantar uma nota aí. Alguém se arrisca? Eu posso tocar uma. Ele me diz que é do A5. D5. D5. F5. Pelo microfone do computador. F4, uma oitava abaixo. Esse exemplo está lá também. O DFT Pitch. Está em tempo real fazendo análise e coletando a nota. Só quem quiser cantar uma nota aí, só para verificar que não está... o DFT não é. O DFT não é. Vamos falar. Para falar. REST1 sustenido, o cinco. Só não é o cinco. Porque, na verdade, a oitava está errada. Mas, pode ter sido o REST1 sustenido. Tem um outro exemplo, que é o Zcross Faz a mesma coisa, só que usando não a DFT Mas a taxa de cruzamento por zero Funcionando também, só que é menos robusto É mais fácil você quebrar ele Por exemplo, se eu fosse naquela distância, talvez já não funcionasse Mesmo passando por alguns processos que ajudam Próximo Envoltura espectral com LPC Esse troço aqui é o seguinte Se eu tenho um espectro de frequências De compor em frequências, você pode falar Se eu pegar todos os meus picos ali E tentar pegar um contorno disso Esse contorno existe? Existe Ele é encontrado por essa técnica chamada LPC Esse gráfico é do exemplo do LPC Plot Que está lá também Que é só para ilustrar como ele encontra A partir de um sinal sintético Um filtro que melhor modelaria Esse comportamento da envoltória espectral E eu tenho outro exemplo que é o Formantes Que também está lá O Formantes é legal Porque eu peguei essa tabela de Formantes aqui No Wikipedia E eu falei Ah, vamos tocar Um som Um som que eu estou falando É uma solta Uma onda dente de serra Passado por um filtro ressonador Que é um dos tipos básicos E variante no tempo Para pegar o A, E, I, O, U Tá, tudo bem Não é uma pessoa falando Mas Vai, pelo menos parece Com a A, E, ou um pouquinho Não parece? Sobre isso Eu não vou entrar em detalhes Mas os poinômios Também são implementados Que nem aquele objeto Z Você pode brincar com poinômios E não só poinômios Como quaisquer soma de potências X elevado a ponto 2, por exemplo Ou menos ponto meio Que é um ponto 5 Ali Do exemplo E tem a interpolação Por poinômio de Lagrange Qual é o poinômio que interpola 0, 0, 1, 1? É a reta X E se eu colocar o 2, 2? Continua sendo a reta X Se eu colocar 2, 4 É o X quadrado E Com esses 3 pontos É esse outro poinômio E quantos pontos Eu vou colocar Enquanto o poinômio Tem várias operações Com o poinômio Se vocês procurarem Para o objeto X Vão ver as operações Eu também usei a AudioWaze Para fazer imagens E talvez aqui Seja um pouco mais surpreendente Porque o fato De que a imagem Não tem nada a ver Essa foi a primeira imagem Que eu fiz com a AudioWaze Essa imagem foi O fundo do meu Da minha defesa de mestrado Outra imagem Outra imagem A imagem que eu usei Na Python Brasil Outra imagem Elas são imagens Geradas usando a AudioWaze Eu estou simplesmente Pegando ondas E falando Desenhe as ondas Para mim Não, é a própria onda No tempo Eu desenho a onda No tempo Usando só o Matchplotlib Para salvar Em listas Do próprio Python E salvo Esse aqui eu usei Na lott no where E esse aqui é o fundo Que eu estou usando hoje Também foi feito Na AudioWaze E feito hoje de manhã Não é algo Tão demorado São várias ondas Que eu mandei desenhar Todas Com padrão de cores Usando listas No Python É Python puro Só mando o Matchplotlib Salvar como PNG depois Agora Isso aqui é um aspecto Importante Acho que todo mundo Está aí Está aí esperando Quando isso Seria usado Não é verdade? Ou vocês acham Que eu posso ir embora Sem pegar Nisso daqui? Então É possível Em tempo real Com AudioWaze Distorção DVI Flanger Phaser Compressor e limiter Bom Já Digamos que eu envenenei o poço Nossa Quanta coisa aberta Eu tenho esses snippets É que os snippets Já estão com tudo de uma vez Mas tudo bem É Eu vou fazer o seguinte Primeira coisa Tem um exemplo I.O.Wire No No repositório Que é só Ligando a entrada e saída Para mim E para ligar a entrada e saída Eu preciso plugar uns cabos Eu não cheguei a testar Com essa guitarra Então Isso é só baixo? Isso é só baixo? Isso é só baixo? É É só volume Então Não vou aumentar Essa saída Porque se não é satura a saída Vamos aumentar aqui Legal Vamos colocar uma coisa Colocar uma distorção nisso Está muito baixo Está muito baixo Não está? Vocês estão ouvindo aí Com distorção? Estão ouvindo só a guitarra Não é? Agora sim Está faltando uma corda Está faltando uma corda Vai ser difícil com uma corda mesmo Dá para acreditar Que tem uma distorção aqui Não dá? Mas é só uma distorção Se eu voltasse para tocar Sig Zero Para vocês compararem O volume vai abaixar Porque vai tirar o imiter Esse é o som dela puro Fez uma diferença grande Agora vamos fazer uma outra coisa Vou colocar esse troço aqui Acho que vocês conhecem esse efeito Está com uma corda a menos Eu ia tocar uma coisa Que não dá para tocar aqui Mas tudo bem Tem uma outra música parecida Mas tudo bem Tem essa É verdade Tem essa que é parecida Não adianta Eu vou precisar da outra corda Mas dá para perceber o flanger Isso em tempo real Vai distorcer Só que o violão Tem uma questão De que a maneira de captação É diferente Tem um componente muito importante Que eu estou colocando ali Que é o imiter Eu estou usando ele duas vezes Na verdade Esse flanger Ele está com um feedback Então Se vocês forem ver aqui Eu aplico o flanger Sobre o sinal Mais uma cópia do sinal Em retroalimentação E depois eu aplico o imiter No resultado E antes disso O que era o sinal que eu passei? Era o sinal 1 Que era a saída Da distorção Que já tinha passado Por um imiter E a distorção é o que? É um troço que eu falo Ah Para cada elemento Do meu sinal Se ele estiver na faixa De menos meio a meio Mantém Se passou Rebate ele Para o outro lado É só isso a distorção Que eu coloquei Distwire Foi o nome De batismo Dessa distorção Dá para fazer um monte De outros efeitos Esses são os mais legais O phaser também é legal Só que ele é super carregado Esse é o phaser A diferença entre o phaser E o phaser É que esse é irregular É uma das principais diferenças Existem enfim Outras diferenças Mas o importante é Reparem que o phaser Tem essas Cinco linhas de código O flanger Tem sete linhas de código Essa distorção Está grande até Para fazer isso Em sete linhas de código O feedback São três linhas de código Eu só copiei aqui Isso aqui seria A primeira tentativa De separar A ideia de feedback Só ficaria um pouquinho Mais lento Por isso deixei de outro jeito O limiter Que é o que torna O volume compatível Se eu estiver Variando demais A dinâmica Passar de um limite Vai saturar para mim Para não cortar Não distorcer a onda Só abaixar o volume Isso aqui é para calcular A envoltória São várias funções Pequenininhas E está tudo isso aqui Num arquivo de menos de 100 linhas Com o phaser E o flanger E a distorção E tudo mais Então a resposta Para todas essas perguntas Sim Quer dizer Alguém duvida Eu posso Bom Agora vou falar Sobre o que aconteceu Com a AudioRage Neste semestre Orientações na POE Eu orientei dois grupos Na POE Neste semestre Um deles foi Esse que colocou Uma pedaveira Mesmo que eles fizeram Nesse endereço Eles também implementaram Flanger Não é o mesmo código Que vocês acabaram de ouvir O Flanger tocando Um outro Que foram eles mesmos Que implementaram Eu não forneci o código Para eles Tanto que é por isso Que não está indo No GitHub Mas eles usaram Pysserial Com Arduino Também Usaram WX Python ImageProtlib Está aqui Essa é a pedaveira Que eles construíram Com um pedalzinho De expressão E dois pedais Dois botões digitais Essa é a interface gráfica Deles Com eco Eco variável Flanger O Distwire O Distwire Foi o resultado De uma reunião Que a gente fez Essa distorção Que eu acabei de mostrar Para vocês Foi genial Dá um exemplo De como usar Esse toStream Aquele decorator Que você coloca Para converter um gerador Para Stream Em vez de devolver Um objeto Gerador Devolve um Stream Surgiu o Distwire Naquele dia E a gente falou Nossa Isso fica bem legal Soando E fechou E Ele colocou Modulação em anel O senoide É um efeito De envoltório Ressonador Filtros De vários tipos Passa altos Passa baixos Passa tudo Enfim Não faz nada Você não escuta Que só defasou O limiter O compressor E o expander E Dois gráficos Que é a Envoltória Da entrada E da saída Então se você começar A tocar mais forte O vermelhinho Vai subir E o da saída É o equivalente Da envoltório Então ele não é um negócio Que fica piscando o tempo todo Ele está correndo Enquanto Modifica O código está lá Vocês veem É feito com O matplotlib Funciona em tempo real O outro grupo Fez um sintetizador Usou o Pygame Para conectar Um teclado MIDI Para controlar Audio Lazy Usaram Um modelo Simples Um modelo De capos strong Só que Eles gravaram O som do violão E coletaram O filtro de IPC Para ter Envoltória Espectral Do violão Na hora de tocar Fizeram com PyQT Enquanto o outro Fez com O WX Python Essa foi a interface Apesar da interface Não fazer nada O gráfico É só colocar E eles não chegarem A terminar Estão mexendo No código E as teclas Você não clica Você usa o teclado MIDI Mas pelo menos Eles fizeram Uma interface Bonitinha Que eu espero Que eles concluam Agora E coloquem No GitHub Na verdade Eles já colocaram No GitHub Só que ainda Não deram merge Então Eu não coloquei O link Porque eu não sei Qual dos links Que eles colocaram Vai ser o link final Assim que colocarem Eu coloco no slide Vou divulgar No slide também Enfim É isso